E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está encontrando a opção de estar ajustando os seus vídeos, de estar melhorando no caso a questão do brilho ou então até mesmo do contraste, da saturação dos seus vídeos dentro do aplicativo Google Fotos. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família Jotecfone. Bom, vou estar vendo o aplicativo Google Fotos aqui no meu dispositivo logo em seguida, após ter entrado aqui dentro, vou selecionar aqui um vídeo para estar mostrando para vocês e após ter selecionado aquele determinado vídeo, o que você vai estar fazendo para encontrar a opção de estar melhorando a imagem dos seus vídeos. Vem até a opção de editar no caso, espera carregar e logo após carregar vai aparecer algumas funções e configurações e vai estar procurando pela opção de ajustar, onde vai aparecer a questão do brilho para você ajustar aqui do seu vídeo, que você pode estar aumentando ou diminuindo. Vai também aparecer o contraste da sua imagem para você aumentar ou diminuir, vai aparecer o ponto em branco, o real para você estar melhorando a qualidade da imagem aqui dentro, a sombra daquele seu vídeo, a saturação também vai aparecer, o calor de como está a imagem daquele seu vídeo aqui dentro do aplicativo, a tonalidade você também pode estar melhorando, o tom da pele se for um vídeo com outras pessoas, no caso você pode editar, o tom de luz se tiver assim com a luz um pouco escura, você pode estar ajustando e logo após você ajustar cada uma dessas opções, apenas aperta em concluído e vem até a função de salvar cópia, a partir do momento que você aperta salvar cópia e espera carregar e quando tiver terminado de carregar, já salvou aqui aquele seu vídeo totalmente editado dentro do aplicativo Google Fotos. Então é uma função muito simples de você estar encontrando para estar realizando dentro do aplicativo sem dificuldade alguma e não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotecfone.